Música Manda um salve pra minha mãe e pro meu pai, caralho Manda um salve pra mãe e pro pai do cara aí, né, doido Porque aqui, ó, fala aí galera, beleza Aqui quem está falando é o Lobby no canal do Lennon Na conta do Lennon também, claro Fazendo vídeo pra série aí, um youtuber Pra minha ACC, né Quem será esse youtuber? Quem será esse mongol agora? O mongol sou eu Quero estar agradecendo o Lennon aí a oportunidade De eu estar gravando aí na conta dele e pro canal dele aí Tamo junto, Lennon Valeu pela oportunidade E pra quem não conhece meu canal, vai estar aí na descrição Vou falar um pouco aqui do tipo de conteúdo que eu trago Eu... O cara deve estar vindo aqui, ó, velho Pra nada Eu trago vídeo de crossfire Às vezes eu trago vídeo de CSGO Tipo, às vezes mesmo Posto vídeos semanalmente Tipo, toda semana tem vídeo Que não é diariamente Infelizmente não dá E também eu gravo uns vídeos Alguma zoeira com os mongol do meu clã Sempre que tem uns... Uns... Uns é droguinha, sabe E às vezes eu fico mongano na facecam E todos os meus vídeos são com facecam Sim Caraca, menor Caraca, menor O menor ali tá... Tá cabuloso O vídeo que eu tava parindo aonde? Eu tava falando que eu faço vídeo com o pessoal do clã Só que não é de beda, tá ligado? É meio que uns vídeos zoeiros com o pessoal do clã aí E é basicamente isso Meu canal E eu não tenho essa frescura de jogo não, mano Comigo eu gravo tudo E zace, tá ligado? Ou é tudo ou é nada Porque comigo não tem essa frescura de jogo não Porque eu penso comigo, mano Se você tem um canal Você não pode focar em uma coisa só Sempre procurar inovar Que é o que eu faço Aí o cara vai me pagar na faca Ai meu Deus Peguei na faca Eita, eu tô vendo facada Ah meu Deus, Berg Esse cara tá maluco, doido Ah Eu penso comigo Você tem que sempre inovar Pra atingir um público maior, mano Se você tem um canal Tudo bem Você começa focando numa coisa só Mas depois você tem que, né Desfocar, tá ligado? Porque desfocar vai parecer que É, né Desfocar naquela coisa É inovar Isso que eu falo a vocês Vocês tem que sempre Buscar inovar Inovação Em primeiro lugar Tá ligado? Opa Eu espero que vocês gostem aí Do meu canal Eu tô jogando com a Alp Não sei porquê Porque eu não gosto de jogar de Alp Tô jogando com a Alp Porque É o que nós tá bom hoje E tá bom pra caralho Tá ligado? Ai, ai, ai Ai, ai, Berg Ah, qual foi? Me trava não Vamos ver o que nós consegue Fazer aqui Quero mandar um salve aí Com o pessoal da sala Que eu avisei aí Que ia estar gravando Eu tava no lobby Falei Entra aí na sala Pra dar uma Uma ajudinha aqui Aí o pessoal veio Compareceu E nós tá Levemente pesado aqui Nos Nos headshot Tá ligado? E agora o que eu tenho pra falar pra vocês O que é mais Que ocorre dentro do meu canal Às vezes eu tenho Um vi Umas Uns vídeos Onde eu trago Minha namorada A frente da jogar Que Basicamente todo mundo Que me conhece Do Crossfire Chega em mim e fala Ó, você é o carinha Que traz vídeo lá Com a namorada Jogando Tá ligado? Eu falo É eu sim Tipo, a maioria do pessoal Me conhece assim Não sei porquê Volta, maldito Esse cara tá levemente Pesado aqui Atrás de mim Ainda mais pra pegar na faca Esse cara aqui tá Tá levemente bravo Pra me pegar na faca E tipo assim É Eu faço vídeo também Há pouco tempo Pouco tempo não Vai, já faz Um ano Mas praticamente Desses Desses um ano aí Nem um ano Foi focado assim Pra fazer gameplay Porque Acho que os dois Primeiro mês do canal Foi Tipo Fazendo praticamente nada Ai Travou o PC Não é que foi fazendo nada Eu postei no vídeo De De kill só Só que alguns vídeos Eu tive que apagar Por direitos autorais Mas É o que eu gosto de fazer Sempre que eu Procuro inovar Eu gravo vlog também Que é claro Ha 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 Esse meio jeito de retardar Às vezes De ficar falando e Parando Eu não trouxe ninguém nesse vídeo Porque os caras É tudo preguiçoso Deve tá tudo Tudo com a família E eu aqui jogando Tá ligado Oxi E aí Nós tem 3 minutos Pra me mostrar aqui Minha jogabilidade Intensa No crossfire E nós é bravo aqui Tá ligado Parceiro Nós é bravo Nós Nós só deu 4 aqui hoje Porque nós tá bravo Não gosta de ruxar Vamos ver que arma Nós tem aqui também Ah Nossa Mas essa conta do Venom É bonita Pra caralho Que tá maluco doido Oxone 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 Não sei também jogar de AK Sei que tá acontecendo Que eu tô jogando bem de AWP E se eu ficar ruim de AK Vou voltar pra AWP Aqui Vou voltar pra AWP Mano Não dá não Essa AWP aqui É É abençoada Ai meu Deus Olha lá Ah Ninguém tá vendo Nesse cocão Ai Ninguém tá vendo O cocão Do maluco Ali né Opa Cara tá Tensamente Tentando me pegar Na faca Eu não sei Se eu falei Pra vocês Mas Se vocês não gostarem Do meu canal Não tô forçando Ninguém A Se inscrever Não é porque Eu tô no canal Do Lennon Que eu quero Que vocês Se inscrevam Se inscrevam Quero que vocês Se inscrevam No meu canal Seriamente Se vocês gostarem Do conteúdo Ai 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 Se vocês gostarem Do conteúdo Que nós Tá intensamente Brava aqui Nos HS Parece hoje Mano Não é todo dia Que nós Nós acorda assim Não Tá ligado Ó Não é todo dia Que nós acorda assim Parece que hoje Nós acordou Com a mão Abençoada Ó Headshot Aqui Já busco Double kill Ah Mas é aquilo Que eu te falei Nada forçado Me entendem Eu já olhei aqui Pra ver se tava gravando Porque Tenho sérios problemas Às vezes Começar a gravar Facecam E todos meus vídeos São com Facecam Todos Todos Se eu não me engano Só alguns Que não é com Facecam Porque Às vezes eu nem aviso Quando eu tô gravando Tá ligado É Só não é surpresa Um salve aí Pro Manu Manu Ali Nossa Ai meu Deus Berg Oi Tá Eu já tô acabando Já Intensamente Meu pai Me chamou Agora eu fiquei até com uma cara de tacho Porque eu não escutei O cara ali ó Ai meu Deus Berg Mas é isso aí pessoal Espero que vocês gostem Do meu canal Do meu conteúdo E vamos dar um jumpinho aqui Um jumpinho aqui Pra finalizar Não deu certo E é isso aí Obrigado Lennon Mais uma vez aí Por Me chamar pra fazer essa série aí Eu sei que eu dei uma mitadinha Na sua conta Que eu sou bem ruim Sabe Um salve pra geral Aí da sala Valeu E Headshot Fui Tchau 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 Tchau